Olá, eu sou a Soraya e estou aqui para vos apresentar os Fees & Surprise. Eu adoro tudo o que são brinquedos de surpresa e estes são mesmo um mistério. São bolas e fulvescentes com surpresas no interior. Existem três temas disponíveis, os dinossauros, as sereias e os shopkins. Eu vou mostrar-vos os shopkins porque eu adoro tudo o que são shopkins. A bola e fulvescente é em forma de coração, que gira! Agora, existem 18 shopkins diferentes para colecionares. Se quiseres, podes ir ao site da Concentra e ver o póster com a coleção igual ao que eu tenho aqui. Cada bola traz dois shopkins, por isso vamos ter duas surpresas. Vamos experimentar? Tens que ter uma taça com água à temperatura normal. Vamos colocar o coração dentro de água para ver o que acontece? Começou a borbulhar-o. O coração está a ficar eflvescente. E a água está a ficar amarela. Será que já consigo descobrir o que é? Vamos ver. Ainda não, temos de esperar mais um pouco. Atenção que esta água não é para beber. Parece um, mas não é. Que fixe! Saímos o Salsicha e o Refury Pops. Agora vou colocar dois corações ao mesmo tempo. O barulho que isto faz é muito fixe. Agora saiu-me um 4. Oh, mas saiu um repetido. Mas não faz mal, porque podes sempre trocar com os teus amigos. Sabes ainda o mais giro? É que se colocarmos os Shopkins dentro de água quente, ele vai mudar de cor. Vamos ver? Olha, é-lhe a lilás e ficou cor de rosa. Mas cuidado, a água não pode estar muito quente para não te queimares. Queres ver agora uma coisa muito gira? É que se voltares a colocar dentro da água fria, volta à cor original. Parece magia! Já tenho a coleção quase completa. Espero que tenham gostado. Adeus!